Para falar sobre o papel do profissional de mídia, eu vou conversar com a diretora-geral de mídia da Young Rubicam, Gleides Salvanha. Gleides, quais são os principais desafios hoje do profissional de mídia numa agência? Olha, a gente tem muitos desafios, eu acho que é por isso que a profissão está tão mais bacana hoje. Mas é desde entender o cliente, entender o comportamento do consumidor, porque eles são pessoas comuns como nós, entender toda essa revolução do mercado, da tecnologia, como é que isso impacta na vida, no dia a dia dessas pessoas com quem a gente quer falar. Tem muita disciplina para a gente trabalhar e entender. Agora, vocês atendem o maior cliente do Brasil, que é Casas Bahia, e compram muita mídia, maior comprador de mídia. Como que é esse trabalho? Precisa ir a campo? Como que você faz esse gerenciamento de compra de mídia para um cliente tão grande como Casas Bahia? Esse cliente já tem uma característica, conhece profundamente o seu consumidor e tem uma operação muito redonda. Então, a gente convive com ele, convive com esse consumidor e é por isso que a gente faz um trabalho tão correto. E agora, para atingir um país desse tamanho, é preciso ir a campo, perceber as diferenças entre cidades, entre estados? Você estava comentando um pouquinho sobre isso durante a palestra. Eu acho muito importante, porque ao mesmo tempo que você bebe de todas essas fontes de tecnologia, de informação, fonte que vem do mundo, das viagens, você tem que pôr o pé na realidade também e ver todas as diferenças que a gente tem nesse país tão grande. A gente sai das grandes capitais, a vida no interior é outra. Então, não podemos tirar o pé disso. Tem coisas que ainda não começaram por lá e tem coisas que são muito válidas que às vezes a gente esquece. Então, é assim, sempre olhando o futuro, tudo de novidade, mas sem tirar o pé do chão, porque a gente tem muito o que fazer ainda nas regiões que não tem tudo isso, toda a tecnologia. Os estudantes hoje já têm um interesse maior pela área de mídia ou ainda têm aquele desejo pela área de criação, aquele sonho? Como que você enxerga esse novo profissional que está chegando? Eu acho que a vontade pela criação sempre vai ser grande, porque tem uma grande visibilidade. Mas eu acho que nos últimos anos isso tem mudado bastante. Nas palestras que eu faço para jovens, a gente percebe o interesse, a curiosidade, como eles percebem que a tecnologia é importante para a gente, como ela mudou a vida dos mídias, da nossa profissão. Então, fica cada vez mais interessante. Eu acho que o trabalho do grupo de mídia também tem um peso muito grande para isso, porque ele leva para estudantes no Festap ou nos cursos do grupo a nossa realidade, que é diferente do que às vezes a gente vê numa aula. Então, está muito mais instigante e eu acho que os alunos, os estudantes têm percebido isso e têm procurado mais a área de mídia. Gostaria de agradecer a Gleide Salvanha, Andréia Martins, para o Maximídia 2010.